Quando você se cala, Deus fala por você Essa canção é a minha história Tudo o que eu passei, eu vivenciei Mas eu tive um advogado fiel ao meu favor Quantas vezes eu quis gritar Para acalmar a minha dor Se levantaram pra falar Sem saber quem realmente sou A circunstância me pediu Para eu expor Mas o meu coração Na mesma hora me lembrou Que quando o homem cai Deus se levanta e fala a seu favor E o maior dos advogados A minha causa já tomou O seu juízo nunca vai Sua justiça não tem fim Rasgando o coração em luz Eu me vi como Davi Eu fiz silêncio pra Deus falar Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer a bala Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra Deixei a guerra pra Ele lutar Deixei a guerra pra Ele lutar Eu fiz silêncio E o maior dos advogados A minha causa já tomou A minha causa já tomou O seu juízo nunca vai Sua justiça não tem fim Rasgando o coração em luz Eu me vi como Davi Eu me vi como Davi Eu me decifrar Angústias que só minha alma Sabia contar Olha o segredo Mas em meio ao meu silêncio Eu fechei a porta do quarto E fui conversar com Ele E Ele ouviu a minha voz e disse Antônia não conta pra ninguém não Mas em meio ao meu silêncio No soprar do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Eu fiz silêncio pra Ele falar Eu me escondi pra Ele aparecer Eu descansei enquanto Ele pelejava as minhas ruas Enquanto Ele guerreava o meu papo Eu descansei no Senhor E eu ouvi a sua doce voz Me falando em família E Ele me falava, meu irmão Conta pra mim Mas em meio ao meu silêncio No soprar do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Eu ouvi Mas em meio ao meu silêncio No soprar do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar Oh E dos seus homens desabisseio Eu dor de alabando e a cara baixei Deixei a guerra pra ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Angústias que só minha alma Sabia contar Mas em meio ao meu silêncio No soprar do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Mas em meio ao meu silêncio No soprar do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar E Ele me dizia assim Você vai cantar o hino Você vai cantar É o hino da vitória Ainda que muitos não estejam Acreditando Ninguém acreditava Pra você guardei o lugar Na minha glória Filho meu que chora Não fica sem resposta Mas Ele dizia Você vai cantar Você vai cantar O hino da vitória Ainda que muitos não estejam Acreditando Pra você guardei o lugar Na minha glória Filho meu que chora Filho meu que chora Não fica sem resposta Filho meu que chora Não fica sem resposta Adore o Deus que cuida de tudo Ele tem resposta de oração Pra você hoje Fica em silêncio Fala só pra Ele Aleluia Tudo aquilo Fica em silêncio Fui Fui E